Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre os sentimentos do narcisista quando a vítima consegue romper a relação. Será que o narcisista sente alguma coisa? Será que existe dor? Será que ele sente a falta da vítima? Por que ele faz tanta questão de trazer essa pessoa de volta? Será que a busca por ela é por sentimento ou posse? Quando a vítima consegue romper o ciclo de abuso, quando ela sai da relação com o narcisista, ela fez a única coisa que ela não poderia ter feito. Ela acordou. Ainda que com dor, ainda que sofrendo, ainda que não querendo, ela saiu. Ela pode estar passando pela abstinência, ela pode ainda querer voltar, ela pode estar confusa, ela pode estar sozinha, ela pode estar isolada, mas se por vontade própria ela saiu, alguma parte dela está acordando. E com isso, o poder do narcisista começou a diminuir. A única coisa que o narcisista quer manter, que ele precisa manter, é o poder dele. Ele entende a sua vítima, suas vítimas, como sendo suas, para sempre suas. Então, quando alguém desperta, ainda que de forma gradual, quando começa a pôr o pé para fora do abuso, isso é inadmissível, inadmissível. Não é a falta da pessoa, não é um sentimento de saudade, é um sentimento de posse, é uma afronta, é uma afronta que a vítima faz quando ela ousa despertar. Como assim? O narcisista, quando entra na vida da pessoa, ele se torna, na cabeça dele, responsável tanto pela parte boa, quanto pela parte ruim. Tudo que vai acontecer na vida dessa pessoa daqui em diante, é de responsabilidade dele. Se ela vai ter momentos felizes, ele que proporciona. Se ela vai ter momentos tristes, ele que proporciona. Se a vítima saiu por vontade própria, o narcisista vai fazer a tentativa do hovering. Ele vai automaticamente tentar puxar essa pessoa de volta, para ele poder descartar, para ele poder tirar ela, para ele poder ter o controle. Ele precisa manter o controle na vida dessa pessoa. O narcisista vai se vitimizar, o narcisista vai te difamar, o narcisista vai tentar te puxar de volta, o narcisista vai triangular, o narcisista vai ter que colocar alguém no seu lugar. Claro que ele já tem outras pessoas ali, mas se você saiu, automaticamente ele precisa colocar alguém no lugar, muito rapidamente. Raiva, inveja, tentativas de destruição. É isso que o narcisista vai sentir. Ele não vai sentir saudades dos momentos que vocês tiveram, dos momentos legais. Não é isso. Narcisista tem sentimento de posse, controle. E é isso que é inadmissível quando uma pessoa rompe o ciclo. E é isso que ele vai imediatamente tentar te dar de volta. Quando isso vai ser feito? No melhor momento para eles. Quando eles perceberem a brecha, quando eles perceberem que existe espaço, quando eles perceberem pontos de vulnerabilidade. Por isso que, mais uma vez, martelando na tecla, contato zero, contato zero, contato zero, ele salva vidas. Não só a sua, não só de quem passou por isso, mas das pessoas que você ama. Contato zero salva vidas. E para quem não consegue manter o contato zero por um motivo ou outro, porque tem algum tipo de vínculo, método pedra cinza, o mais distante possível, emocionalmente distante. Eles podem tentar ter contato direto com você ou com a pessoa com quem você está se relacionando. Narcisistas mentem. Mentem para você, mentem para a vítima principal e mentem para as outras pessoas. As outras pessoas, eles vão inventar histórias a seu respeito para arruinar os seus relacionamentos, para arruinar as suas relações. E para você, eles vão dizer que ainda se importam. Apesar de tudo que você fez, eles se importam. O narcisista investiu demais na vítima. Ele fez um investimento nela. Como assim que outra pessoa, como assim que ou ela mesmo sozinha vai poder caminhar? Quando a vítima sai do ciclo, quando a vítima acorda, quando a vítima rompe essa estrutura de abuso, o narcisista reage com o que ele tem de mais verdadeiro dentro dele. Essa essência, essa raiva, esse senso de controle, de dominação. É isso que o narcisista sente e é isso que ele coloca para fora. E é isso que move ele em direção à vítima. Ele precisa ter ela de volta. Ele coloca todas as suas forças para que ele possa controlar ela novamente. O senso de controle, de poder, de dominação. Não, não existe sentimento de saudade. Não, não existe nostalgia. Não, não existe tristeza. Existe domínio. Ainda que o discurso seja muito bem construído, ainda que pareça um discurso triste, ainda que pareça haver tristeza, por trás disso existe dominação. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.